Gabriel, boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma edição do Gazeta Alerta. E hoje em Cruzeiro do Sul aconteceu mais uma fase da Operação Rojão, que cumpriu 28 mandados judiciais contra faccionados e tirou de circulação algumas pessoas, alguns criminosos, apreendeu duas armas e drogas. Estou aqui com o delegado Pedro Busolim, que é um dos responsáveis pela ação e vai nos dar mais detalhes. Então, delegado, como que aconteceu e o que essa operação busca aqui em Cruzeiro do Sul? Sim, é uma operação da FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizada, uma união das forças, uma união da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal e o GAECO, que vem aí realizando grandes operações, desarticulando núcleos dessas organizações criminosas que tanto atormentam o Estado do Acre. Nessas ações, ocorreram inclusive prisões em flagrante. Sim, com certeza. Hoje nós conseguimos apreender duas armas de fogo, era um alvo da Polícia Federal, um alvo onde a Polícia Federal se fez presente para o cumprimento da ordem, né, e apreendeu na residência duas armas de fogo e nos alvos da Polícia Civil nós conseguimos localizar em três locais drogas, desarticulamos aí três bocas de fumo aqui na cidade de Cruzeiro do Sul. Durante esse cumprimento foram realizadas então sete prisões, essas pessoas, qual a atuação delas dentro da organização criminosa? Algumas delas existiam, exerciam papel de liderança e outras eram executores da organização, né, executores de crimes, executores de tráfico de drogas, de furtos, de roubos, e essas pessoas foram retiradas da circulação na data de hoje. Essa ação de hoje que é resultado de uma outra ação que ocorreu já há alguns meses? Sim, essa operação foi defragada com base em elementos coletados na primeira fase da operação, né, na Rojão 1. Hoje também conseguimos coletar outros dados que podem aí levar a uma terceira fase da operação. Ou seja, todo o material apreendido hoje será então periciado, podendo trazer mais informações? Com certeza, provavelmente esses materiais serão contundentes, né, e trazem aí novos frutos e isso é gerar aí uma terceira fase da operação aqui em Cruzeiro do Sul. Agora, para um pouquinho dessas ações da Polícia Civil, nós sabemos que vem sendo intensificado na região de fronteira, em Cruzeiro do Sul não é diferente, ações na área urbana, na zona rural, também para tentar tirar a circulação, são pessoas que vêm tirando a tranquilidade da população. Sim, com certeza. Aqui em Cruzeiro do Sul nós tivemos um grande índice de crimes contra o patrimônio, né, e a gente vem aí lutando para combater este mal. Ontem nós conseguimos fazer também uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. O tráfico de drogas está intimamente ligado, né, aos crimes contra o patrimônio. As organizações criminosas também estão ligadas à prática deste crime. Então, combatendo o tráfico e combatendo as organizações criminosas, por vinha indireta, a gente está combatendo aí os crimes contra o patrimônio. Falamos sempre também dessa união de forças. São várias polícias, com o mesmo fim, que é combater o crime organizado e vendendo certo. Sim, com certeza. Essa integração é de grande valia, né, a gente possui uma captação muito maior de informações, tendo em vista a união das forças, e isso vem ensejando grandes operações aqui no estado do Acre. Obrigado, delegado. Então, Gabriel, são essas as informações de Cruzeiro do Sul, Gladys Albano, para o Gazeta Alerta. Obrigado.